Boa noite, um fim de semana de festa em Tiradentes. Os 300 anos da cidade foram celebrados na mostra de cinema. E veja também o sábado de vacinação contra a febre amarela. O governo do estado decretou situação de emergência por causa da doença. E o carnaval já começou na capital. Folhões lotaram hoje os ensaios dos blocos. São destaques do MG2 que está começando agora. Para enfrentar a febre amarela, teve vacinação nos postos de saúde hoje em Belo Horizonte e cidades da região metropolitana. O decreto do governo publicado hoje no Diário Oficial do Estado abrange a região central de Minas e a zona da Mata, que são atendidas pelas regionais de Belo Horizonte, Itabira e Ponte Nova. Daqui a 20 dias, termina o prazo para o cadastramento biométrico dos eleitores de quatro cidades mineiras. Quem não se cadastrar nessas cidades não vai poder votar nas próximas eleições. Para outras informações, anote aí o número do DISC eleitor é o 148. Agora nós vamos ver a previsão do tempo para este domingo. Neste domingo, áreas de instabilidade sobre o estado podem provocar chuva em algumas regiões. No Triângulo, ocorrem pancadas de chuva em pontos isolados. No sul e na zona da Mata, chove à tarde e à noite, com possibilidade de raios. No norte, o tempo fica ensolarado durante todo o dia. E nas demais áreas, o céu fica parcialmente nublado. Em Bom Repouso, pode chover a partir da tarde. A máxima não passa de 28 graus. Em Bicas também pode chover, máxima de 30. Em Laginha, o céu fica parcialmente nublado, máxima prevista de 33. Em Tapajipe, pode chover em pontos isolados, máxima de 34. E em Ubaí, o tempo fica ensolarado. Os termômetros chegam aos 35 graus. Agora vamos ver como está o trânsito em um ponto da capital. A gente está vendo aqui agora imagens ao vivo do movimento no anel rodoviário. Aqui é mais ou menos a altura do bairro Dom Bosco. Você vê que não tem nenhuma retenção. Trânsito tranquilo, às 7h30. A cidade de Tiradentes celebra 300 anos com muita arte na 21ª Mostra de Cinema. E a programação completinha da mostra você encontra em nossa página na internet. E você sabe que o MG2 é feito com a sua participação. Mande sua opinião, sua foto, um problema na sua rua pelas redes sociais com a hashtag MG2. Tá bom? Faltam 20 dias para o carnaval. Está pertinho, já tem muita gente sambando por aí. Na capital, os blocos estão na reta final dos preparativos para a folia. Os ensaios ficam lotados e a animação é o que não falta. E dá vontade de sambar, dá. Quem está passando as férias aqui na capital não pode reclamar de opções para se divertir. Seis parques programaram atividades e o principal foco é o meio ambiente. O torcedor do Atlético vai poder ver o time de perto pela primeira vez neste ano. Amanhã, o Galo enfrenta o Democrata de Governador Valadares no Independência. A partir daqui, a Globo Minas mostra ao vivo a partir das 5h da tarde. Quem também entra em campo amanhã é o América, que vai em busca da segunda vitória no Campeonato Mineiro. A Globo Minas vai mostrar o jogo entre Atlético e Democrata amanhã às 5h da tarde. O Cruzeiro entra em campo daqui a pouco, às 9h30 da noite, para encarar a Caldense em Poços de Caldas. Obrigada a vocês, então. O MGTV termina por aqui. Você pode rever as nossas reportagens no Globoplay. Uma boa noite, ótimo domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.